Tudo é uma festa de sono, só tem que escutar com atenção A porta faz blá, a chuva faz brim, o vento faz shhh Que eu te amo, lá 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 Tudo se mexe, se volta a plantar, se é a dança, tudo é mexe Mexe, mexe, mexe com as mãos, mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça, beça comigo, remete bem Mexe, mexe, mexe com as mãos, mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça, beça comigo e remete bem